O presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel manifestaram nesta quarta-feira otimismo diante da possibilidade de um acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Macron declarou que quer crer que um acordo deve ser fechado em breve, enquanto Merkel disse que acredita cada vez mais na conclusão do documento. Os dois líderes se declararam dispostos a endossar o tratado na cúpula europeia, que começa nesta quinta-feira em Bruxelas. A maratona de negociações continuou nesta quarta para tentar fechar o acordo sobre o Brexit, previsto para 31 de outubro. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, considerou que as bases do tratado já estão preparadas e podem ser concretizadas em breve.